Em One Piece são apresentados muitos personagens que facilmente podem ser considerados altos. Enquanto o Luffy em sua forma base possui apenas 1,74, o Barba Negra possui incríveis 3 metros e 44 centímetros de altura. E outro pirata que também surpreende é o Barba Branca que possui inacreditáveis 6 metros e 66 de altura. Mas eu vou te falar, por mais que esses personagens tenham alturas impressionantes, eles não chegam nem perto dos maiores personagens de One Piece. Pra vocês terem noção, em One Piece tem um personagem que possui simplesmente 50 mil metros de altura. E eu duvido que você consiga acertar quem é esse personagem. Já comenta aqui embaixo seu palpite, o primeiro que acertar terá o seu comentário fixado. Ah, e um spoiler, esse personagem que eu tô falando não é o Zunisha. Fica comigo nesse vídeo que eu garanto que você vai se surpreender com o verdadeiro tamanho dos personagens mais altos de One Piece. Eu sou o Renan, e você está no melhor canal de animes do YouTube. Sem mais delongas então, vamos para o vídeo. Décimo quinto e décimo sexto lugar, Dory e Brog. E abrindo a lista, são esses dois gigantes da ilha de Elbaf. Dory e Brog são melhores amigos. Porém, eles lutam há mais de 100 anos pra saber quem capturou o maior peixe. Ambos possuem uma aparência viking, e nos dias de hoje, eles são aliados da tripulação dos Shanks. E enquanto o Brog possui 10 metros de altura, o Dory possui quase 12. Décimo quarto, Ajihuddin. Apresentado pela primeira vez no arco de Dreyousa, Ajihuddin é um guerreiro gladiador conhecido como a nova geração de Elbaf. No anime, vemos ele lutando contra diversos adversários dentro do coliseu de Dreyousa. Mostrando que além do seu tamanho, a sua força também é acima da média. E uma curiosidade muito interessante que poucos sabem, é que o Ajihuddin faz parte da grande frota do Luffy. Ou seja, ele indiretamente faz parte da tripulação dos Chapéus de Palha. E a altura desse guerreiro gigantesco é de 22 metros. Décimo terceiro, Little Ors Jr. O Ors Jr. é um descendente do gigantesco Ors, que foi apresentado como um zumbi do Gekko Moria. Ele era um aliado do Barba Branca e também um grande amigo do Ace. O seu tamanho foi evidenciado como uma grande vantagem nas lutas. Exatamente como foi mostrado no arco da grande batalha de Mareneford. Diferentemente do Ors original, o Ors Jr. é bem menor em altura. Mas mesmo sendo menor, ele ainda é considerado gigantesco, pois possui 38 metros de altura. Sendo considerado alto em meio a outros gigantes. E já que eu falei do Júnior, agora eu também irei falar do Ors original. Embora sua altura exata não tenha sido revelada, foi citado que ele possui um tamanho de 4 gigantes. E em termos de comparação, o Ors Jr. foi colocado como tendo a altura de 2 gigantes. Então levando isso em consideração, é bem provável que o Ors original tenha cerca de incríveis 60 metros de altura. 11. Dragão de Punk Hazard Embora não possua um nome, esse dragão ficou comumente conhecido como Dragão de Punk Hazard. Justamente pela sua primeira e única aparição ter acontecido durante o arco de Punk Hazard. Esse dragão possui a habilidade de cuspir fogo. E ele foi feito artificialmente pelo Dr. Vegapunk. Ele foi tão bem feito, que era capaz de se adaptar a qualquer clima. E enquanto protegia a entrada da ilha, esse dragão foi derrotado pelo Zoro. E após a sua queda, foi revelado que ele possuía 70 metros de altura. E é a partir daqui que a lista fica ainda mais impressionante. Se você chegou até aqui e tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like, pois ele me ajuda bastante. 10. San Juan Wolf Esse gigante é um dos maiores criminosos dos mares de One Piece. Ele cometeu crimes tão hediondos que foi preso no sexto nível da prisão de Impel Down. Nesse nível, só são colocados prisioneiros que devem ser apagados da história por causa dos seus crimes. Porém, ele foi liberto pelo Titch. E hoje em dia, é o capitão do sétimo navio dos Piratas do Barba Negra. Ele é tão grande que é conhecido como navio de batalha colossal. E a sua altura bate exato em 180 metros. 9. Nola Nola Ela foi apresentada no arco de Skypia, bem no início do anime. Ela habita no jardim superior da Ilha do Céu. E é a principal responsável por proteger as ruínas de Shandora. E ela é uma serpente tão enorme que possui mais de 200 metros de largura. 8. Laboon A Laboon é uma gigantesca baleia que vive na Grand Line. E foi no arco da entrada na Grand Line que os Chapéus de Pirata a conheceram e se aliaram a ela. Nos dias de hoje, a Laboon espera ansiosamente pelo reencontro com a tripulação. O Luffy, como forma de reconhecimento e promessa de sua volta, desenhou a bandeira da tripulação no rosto da Laboon. E essa incrível baleia possui 154 metros de altura. Porém, ela se torna ainda maior quando fica posicionada na vertical. Pois assim, ela chega a bater cerca de 400 metros. 7. Pika Sendo um dos três principais oficiais da família Don Quixote, o Pika foi apresentado no arco de Drei Rossa. Ele possui os poderes da Ishi Ishi no Mi, que o concede a capacidade de mesclar e manipular o seu corpo com pedras. Em prol desse poder, o Pika simplesmente conseguiu se transformar em um enorme golem de pedra. E nessa transformação, ele ficou tão gigante que chega a atingir cerca de 800 metros de altura. E se você acha que isso é impressionante, continua assistindo, pois a lista fica ainda mais inacreditável. 6. Kaido Ele é conhecido como a criatura mais forte do mundo e foi um dos quatro yonkos dos mares de One Piece. Sendo o capitão de sua tripulação, o Kaido conseguiu dominar e vencer muitos piratas extremamente poderosos. E além de sua força extraordinária, outra coisa que impressiona é o seu tamanho. Em sua forma base, o Kaido possui 7 metros de altura. Porém, ao utilizar os poderes de sua Coma no Mi se transformando em um dragão, o Kaido atinge simplesmente o tamanho de uma cidade inteira. 5. Luffy E pra surpresa de muitos, até mesmo o Luffy está nessa lista. Embora no início do vídeo, eu tenha aceitado que ele possui 1,74 de altura. Ele possui esse tamanho apenas em sua forma base. Pois, utilizando os poderes de sua Coma no Mi, o Luffy se torna cada vez maior. E foi no arco de One que vimos o quão longe o Luffy pode chegar utilizando sua fruta. Pois durante a luta contra o Kaido, o Luffy se transformou em um enorme gigante. E ele ficou tão grande ao ponto de fazer o Kaido parecer pequeno ao lado dele. Ainda não foi revelado também o exato do Luffy nessa forma. Porém, segundo as especulações dos fãs, é bem possível que nessa transformação, ele atinja cerca de 3.500 metros de altura. 4. Rei dos Mares Os Reis dos Mares são criaturas marinhas que geralmente são muito maiores do que as criaturas marinhas normais. Eles são encontrados em grande número ao longo do Combat, em torno da Grand Line. Embora em raras ocasiões, eles também podem ser encontrados em outros lugares em todo o mundo. E a exemplo disso, temos o Rei do Mar que arrancou o braço do Shanks no arco de St. Blue. A altura dessas criaturas são variadas, porém, é dito que em média, eles possuem aproximadamente 5.000 metros de altura. E abrindo o top 3, é o Zunisha. O Zunisha é um enorme elefante que pertence a uma espécie rara chamada Naitami-e Norida. E ele possui mais de 800 anos de idade. E é um elefante tão grande que consegue carregar até mesmo uma ilha inteira em suas costas. Sendo essa, a ilha de Zou. E pra conseguir carregar uma ilha, o Zunisha tem que possuir no mínimo um tamanho colossal, não é mesmo? E é exatamente isso que ele possui. Pois foi revelado que esse elefante possui inacreditáveis 35.000 metros de altura. E calma que essa lista fica ainda mais absurda, pois em segundo lugar, é a Sombra dos Guerreiros de Xandia. Apenas olhando pra essa foto, você já consegue compreender o quão gigantesco são esses personagens. Embora o tamanho exato dele não tenha sido revelado, é estipulado que eles possuam em torno de 40.000 metros de altura. Pra vocês terem noção, com esse tamanho, esses guerreiros conseguem simplesmente montar no Zunisha como se ele fosse um cavalo. E em primeiríssimo lugar, são os monstros do Triângulo Florian. Essas criaturas foram avistadas durante o arco de Trilabark. O nome, ou quem são esses seres, ainda é um dos maiores mistérios de One Piece atualmente. A única coisa que sabemos, é que essas criaturas fizeram o maior barco do mundo parecer pequeno. Ou também um desses monstros é tão absurdo, que as comparações apontam que eles possuem cerca de 50.000 metros de altura. Sendo consideradas as maiores criaturas do mundo de One Piece. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou dessa lista? Acha que faltou algum personagem? Quer ver uma segunda parte desse vídeo? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E também não esquece de deixar o seu like, pois o seu like é muito importante para ver esse vídeo e esse canal ser divulgado aqui no YouTube. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de ativar o sino das notificações para receber os novos vídeos. No mais é isso, muito obrigado por tudo. Valeu, fuiá!